Eu vou te... Tito atar... Eu vou te... Tito atar... É má... Má... É má... É má... Eu vou te... É má... Má mart... É má... Quetır se... Simul 100% Cara client Má... é... Tembus apa histó... Meskipat paran... Então, vamos lá, vamos lá. Abente. Abente. Abreu. Aqui o tende ainda. Diz, diz. Vamos, o irgendwie disse. Vamos, o innit calculated. Vamos, o innit Ooo. Vamos, o innit Turtle. De — de. Hahaha. Tchau